Olá, Cassiano me tem cu pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9 da manhã do dia 27 do 12 de 2023, quase final do ano. Está o vídeo da organização aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como funciona melhor o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume fraco, natural para uma segunda-feira, mas ainda assim, uma segunda-feira, uma terça-feira, pós-natal e por aí vai, mas ainda assim um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o Banco do Brasil Seguridades, o BSE, com alteração do CEO após renúncia do atual. O novo CEO cubre mandato até 2025, que indica possivelmente uma interinidade, um CEO meio tapa-buraco até que seja feita a escolha de um novo CEO. Já no caso do JHSF, a gente tem ali a troca de CEO, parecendo ser meio que planejada pelo grupo. Então entra ali um novo CEO na operação. Como sempre, essa questão de CEO, acho que vale muito mais esperar um pouco de tempo e ver o primeiro comentário em teleconferência, as primeiras entrevistas, para daí começar a querer entender quais são os planos, o quão positivo é para a operação ou não. Acho que pouco, pouco, não vejo muita capacidade de ver com base em currículo. Quem é quem? Varejo com venda de Natal em patamar sem muita oscilação, de acordo com os dados divulgados, a gente tem uma queda de 1,4% de acordo com o Serasa, ano contra ano, e uma subida de 1,1% de acordo com a Cielo. Então assim, não me parece, pelo que foi divulgado até agora, ter tido muita alteração versus o mesmo período no passado. A Petrobras cortando o preço do diesel em 7,9%, o que deve reduzir o preço da inflacionária, mais ainda, informando o descumprimento de obrigações na compra do polo de Carmópolis. Mas nesse caso, ao invés de tentar desfazer a venda como eles fizeram com a refinaria, que foi comentada aqui no canal semana passada, semana retrasada, eles têm interesse em cobrar os valores devidos judicialmente. Demonstrando justamente que a tomada de decisão de quem cobre, quem tenta reverter a desestatização, a privatização de algumas partes da operação, é com base, basicamente, em o que é mais positivo politicamente para o governo atual. Então volto a reforçar, mais indicação aí de ingerência governamental na operação. A Alus vendendo participação minoritária em seis shoppings, ajudando ali a financiar o que eles têm de plano nos futuros. O valor é de R$ 443 milhões, eles vêm fazendo esse movimento. Alguns shoppings saíram inteiros, venda toda, outras venda de participação majoritária, outras agora de participação minoritária, ajudando a continuidade na reestruturação do portfólio do grupo que era BR Malls e Alessonai, hoje chamado Dialus. Marina Lima, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, defendendo limitação na produção de petróleo, em entrevista ao FT, ao Financial Times, na contramão da Petrobras, que está fazendo a primeira perfuração na margem equatorial. Comentado ontem que isso aqui deve dar problema no descasamento entre o argumento, entre a fala do Ministério do Meio Ambiente e do governo, e o que a Petrobras vem fazendo, certo? Especialmente na tentativa da margem equatorial. A Light fazendo nova proposta a credores, de acordo com fontes, está aparentemente com conversão de 40% da dívida em ações, o que ajudaria a aliviar a estrutura de capital. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base de ontem, Grupo Casos Bahia e Moble. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos possivelmente em Reels e Shorts durante o dia de hoje. Conversando de mim, eu estou sempre no Instagram. Valeu, galera, beijão!